Salve amigos e amigas, tudo bem? Aqui é o BlazeNine e estes são 13 wallpapers de skins do CSGO para o seu computador. Meus amores, como vocês vão? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês um pacote que eu achei absolutamente espetacular, fiquei encantado quando vi isso aqui na internet, certo? Eu peguei isso daqui diretamente lá do fórum Reddit, o link original tá aí na descrição do vídeo. Como sempre, a gente valoriza muito os criadores e não apenas a arte aqui no canal BlazeNineCast, certo? Meus amigos, hoje eu quero apresentar para vocês 13 wallpapers de skins do CSGO para você personalizar o seu computador, certo? Gente, é um mais bonito do que o outro, é aquela história, eu não sei qual é mais bonito, sinceramente. Tem tantas opções que eu realmente não sei qual é o mais bonito. Lembrando, gente, estes wallpapers não são meus, tá? Eles foram feitos pelo estúdio RemaDesign e foram publicados lá no fórum Reddit. Eu estou deixando o link na descrição do vídeo para você verificar o fórum, tá ok? Então é o seguinte, aqui tem de vários skins que você vai amar, ok? Com certeza tem algum, mesmo que você seja contra skins de CSGO, algo que é estranho, né? Mas caso seja o seu caso, você com certeza vai encontrar um aqui que você vai adorar. Tem da AK-47 Aquamarine, tem da AK-47, tem da Volkan, tem da AWP Asimov, tem da Dragon Lord, tem da Redline também, tem da CZ-75 Vitória, tem da FavServeMock Business, que eu acho absolutamente incrível. Tem da M4A1S Cyrex, enfim, tem vários skins espetaculares, tem Dragon King também, que eu acho simplesmente fantástico, M4A4. E outras também que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E tem a USPS Orion também, que é um dos meus skins preferidos de CSGO, um dos mais bonitos que eu já vi até hoje. Absolutamente impecável, USPS Orion. Então, meus queridos, daqui a pouquinho eu volto para ensinar vocês a baixar e instalar isso daqui, beleza? Enquanto isso, aprecie um pouco a arte do estúdio Rema Design, porque vale a pena. Beleza? Então vamos aprender a baixar e instalar estes 13 wallpapers de skins do CSGO para o seu computador, ok gente? Vamos lá então. Como sempre, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo, este arquivo aqui no link do Mediafire, ok? Arquivo de 9,11 MB comprimido com o 7-Zip. Ele pode abrir com o WinRAR ou com o 7-Zip, ok? Wallpapers de skins CSGO, é o nome do arquivo. Lembrando, gente, como eu sempre lembro isso, eu sempre falo nos meus vídeos. Se por um acaso o arquivo quebrar no meio, o que pode acontecer em servidor do Mediafire, às vezes o arquivo quebra, tá? Se por um acaso isso acontecer e não baixar completo o arquivo, você use um gerenciador de downloads que vai dar certo, tá bom gente? Então é o seguinte, para baixar isso daqui, você vai fazer assim. Vai ter um link aí na descrição do vídeo, um link do payurl.me barra alguma coisa, ok? Você vai clicar nesse link e vai abrir para vocês uma página com uma propaganda, tipo essa que está aparecendo no vídeo agora, ok? Nessa página você vai procurar o quadradinho onde está escrito, não sou um robô, tá? Você vai procurar esse quadradinho e vai clicar nele, vai clicar no quadradinho aí, vai esperar um instantinho, vai colocar o captcha de acordo com o que estiver aparecendo aí e vai clicar em submit. Na hora que você colocar o captcha, ele vai sair esse quadradinho, certo? Vai dar ok. Aí ele vai pular dessa página para uma outra página onde você espera, acho que uns 5 segundos, se eu não estou enganado. Aí você clica no botão verde que fica na parte de baixo escrito Get Link, tá? No botão verde escrito Get Link, ok? Clica nesse botão verde e aí pode ser que ele abra direto uma página do Mediafire, que é a página onde está hospedado esse arquivo, ok? Ou então pode ser que da primeira vez que você clique, ele abra uma propaganda. Se ele abrir uma propaganda, você fecha a propaganda e clica de novo no botão verde escrito Get Link, tá? Clica de novo que da segunda vez com certeza vai dar certo. Isso daí gente, lembrando, é um negócio que a gente precisa fazer aqui no canal porque senão não tem como viver, tá? Não tem como sobreviver no YouTube, para mim, para o meu caso em particular, se eu não colocar esse tipo de link, ok? Então você vai para a página do Mediafire depois disso, aí você clica no botão verde escrito Download, botão verde grande, tá? E lá você vai poder baixar esse arquivo aqui. E aí você vai receber esse arquivo aqui para o seu computador, ok? Agora para instalar esses wallpapers, como vocês quiserem, tá? No seu computador ou então usarem como, sei lá, como fundo para alguma coisa, como vocês preferirem, vocês podem fazer o seguinte, a primeira coisa é extrair o arquivo, óbvio, tá? Vou clicar em extrair aqui. Aí ele vai extrair rapidinho, ok? Tá aqui a pasta, certo? E aqui dentro, você vai encontrar 13 arquivos em formato de IPEG, que são os wallpapers, ok? E aqui todos em HD, tá? HD máximo, 1920x1080. E aqui, você vai encontrar este arquivo Leme Primeiro, que eu gostaria que você lesse, que é para poder apoiar o trabalho aqui, ok? Então, isso daqui, esses wallpapers, você pode instalar no seu computador da seguinte forma. Você apenas clica com o botão direito do mouse e vem aqui em definir como plano de fundo da área de trabalho, ok? Então, você escolhe um que você goste e você faz isso aqui. Clica com o botão direito e vem aqui em definir como plano de fundo. Aí ele vai instalar no seu computador aí como plano de fundo, ok? Então, vamos escolher um aqui que a gente instalar. Cara, eu tô me sentindo tentado a escolher a Asimov, porque eu adoro esses skins Asimov, então eu vou escolher a Asimov aqui. Prontinho, olha aí. Olha só, olha que coisa espetacular. Já coloquei como plano de fundo, que coisa linda. Já pensou você ligar seu computador? Nossa, eu vou jogar CSGO, então eu vou jogar CS. E a primeira coisa que você vê é um skin desse, uma coisa linda dessa da Coridio. Meu Deus do céu, é simplesmente único, né? Uma sensação absolutamente espetacular. Você pode fazer isso baixando este conteúdo aqui com a marca Blaze9, com a marca do Fórum Reddit. Meus queridos, vocês vão adorar este pacote, tá? Não queria falar nada não, mas vocês vão amar isso aqui. Beleza, sabe uma outra coisa que pode ficar fantástico também com esse tipo de wallpaper? É que você use isso daqui tipo com uma apresentação de slides. Já viu aqueles temas que você instala e tipo de 5 em 5 minutos ele vai mudando os wallpapers automaticamente? Pois é, você pode fazer isso vindo aqui nas configurações, personalizar. Aí você coloca como se fosse uma apresentação de slides. Aí ele vai mudar automaticamente. Cara, fica simplesmente genial. Simplesmente genial se você fizer isso. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui pra mostrar pra vocês. Pra fazer isso é muito fácil, tá? Você só vai vir aqui na personalização normal. Aí vai vir aqui embaixo, ó, na parte dos wallpapers, você vai clicar aqui, ó. Olha, ele já mudou sozinho, tá vendo? Ele já tá configurado pra mudar sozinho. Vou vir aqui, plano de fundo da área de trabalho. Aí aqui você vai deixar marcada todas as opções dos wallpapers, tá vendo? Todos eles. Vai deixar todos eles marcados. Aí aqui embaixo você vai colocar aqui, alterar imagem a cada. Aí você vai mudar pro tempo que você quiser aquele troque, por exemplo. Você quer que ele mude de 5 em 5 minutos. Aí você pode clicar aqui, ó, ordem aleatória. Senão ele vai pegar de, tipo, tá nesse agora e vai pra esse. Aí depois vai pra esse, pra esse. A ordem aleatória ele vai pegar qualquer um de forma aleatória mesmo, certo? Aí isso daí é você que escolhe. É uma sugestão só pra você usar, aproveitar isso daqui melhor. Ok, gente? Então, gente, olha só. Vamos encerrar esse vídeo apreciando a Redline. Meus queridos, muito obrigado a você pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Como sempre, eu convido vocês a conhecerem outros vídeos do canal do Snapcast. Então, se você ainda não conhece os 10 skins de AK-47 que eu lancei nessa sexta-feira agora do Axel Andromeda. Você, eu te convido, nesse momento eu te convido a conhecer clicando neste botão que tá aparecendo à sua esquerda agora. Ok, gente? E clicando no botão à sua direita você pode conhecer o novo SXA Injected 15.8. Que é o anti-cheat de escolha da galera, certo? Que você precisa pra poder jogar online e em paz sem cheaters e sem esses fracassados que gostam de usar essa porcaria. Ok, gente? Então, meus queridos, eu agradeço muito mais uma vez a vocês pela companhia. Muito, muito obrigado mesmo por estarem aqui comigo. Eu amo muito vocês por isso. E não esqueçam de deixar o seu comentário porque isso também ajuda muito, tá bom? E outra coisa, como sempre eu não poderia deixar de lembrar, se você quiser apoiar este canal ainda mais, de uma forma ainda mais além, você poderia considerar a proposta de ser meu patrão. Ok, gente? Sendo meu patrão, você me ajuda com uma pequena contribuição mensal e em troca você ganha uma série de coisas. E dessa forma você me ajuda a arrecadar dinheiro pra alugar meu servidor de CS que eu tô precisando bastante pra galera poder jogar em paz. E também a comprar uma PC Gamer que eu preciso pra poder gravar CSGO, certo? Então não adianta reclamar, ah, grava CSGO se eu não tenho dinheiro, cara. Não tenho dinheiro pra comprar um computador que rode. Então, se vocês puderem ajudar, vai ser de bom grado. Ok, meus amigos? Então, senhores, já falei pra caramba por hoje. Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho